Vai, continua, continua O que você quer de mim, hein? O que você quer de mim, hein? Quer o que de mim? Pode tentar, enquanto quiser Eu sei que vocês estão planejando aí E querem... Só querem me destruir Não, só querem me matar Vocês querem me matar Porra, eu tô... Vocês querem me matar, eu sei Eu não tô com nada na mão Você tem certeza que ele não tá com nada na mão? É verdade? Pera, só um segundo Eu vou abrir, pera, eu vou abrir Eu vou abrir Tranquilo Peraí Eu não tô indo Eu vou, pera Eu não tô indo Eu não tô indo Eu não tô indo Eu não tô indo